Só Diretoria Só Diretoria, Só Diretoria Barra lá em casa rola quase todo dia Só Diretoria, Só Diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Eu disse só Diretoria, Só Diretoria Barra lá em casa rola quase todo dia Só Diretoria, Só Diretoria Vem pra cima, meu patrão Ei, mulher na piscina, embaixo do edredão Tem duas no meu quarto, me esperando com o chantão Pra gente misturar tequila com limão O uísque, red e label, tô pagando o seu patrão Tem mulher na piscina, embaixo do edredão Tem duas no meu quarto, tem duas no meu quarto Olha pra gente assim, ó Ei, meu patrão, o uísque, red e label Eu disse só Diretoria E parra lá em linhas rola quase todo dia Só Diretoria Só Diretoria Aô, meu! Eu disse só Diretoria E parra lá em casa rola quase todo dia Só Diretoria Só Diretoria E parra lá em casa rola quase todo dia Só Diretoria Só Diretoria Mulher pra todo lado para a nossa alegria Só Diretoria Só Diretoria E parra lá em casa rola quase todo dia Só Diretoria Só Diretoria E parra lá em linhas rola quase todo dia Só Diretoria Só Diretoria Mulher pra todo lado para a nossa alegria Eu disse só Diretoria Só Diretoria E parra lá em casa rola quase todo dia Só Diretoria Só Diretoria Mulher pra todo lado Aqui é só Diretoria Prr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-